Olá, Insiders! Aqui quem fala é Cleiton Lúcio e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um InsiderCast. E hoje o tema eu acho que é interessante para a maioria das pessoas. Eu tenho uma pergunta antes de começar. Você já sofreu com ansiedade ou você é uma pessoa ansiosa? Se você já sofreu ou sabe, ou já passou por isso, ou conhece alguém, saiba que você não está sozinho, já que o Brasil é o país com o maior índice de ansiedade no mundo. Nós já éramos 19 milhões de brasileiros com a qualidade de vida comprometida, segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde. E aí veio o coronavírus e desencadeou mais e mais transtornos mentais e piorou a situação de quem já sofria com ansiedade. Mas tudo tem uma luz no final do túnel. E neste episódio nós vamos falar um pouquinho sobre isso, de como você pode lidar com ansiedade, com um especialista. Ele se chama Otávio Alves Júnior, que é engenheiro metalurgista apaixonado por pessoas. E ele é mentor de carreira e especialista em desenvolvimento humano. Otávio, seja muito bem-vindo ao InsiderCast. Meu caro, eu que agradeço. Um prazer para mim estar aqui com vocês, trocar ideia sobre liderança, sobre alguma coisa de autoconhecimento, sobre ansiedade. Eu era ansiosíssimo e domei a minha ansiedade. Hoje podemos falar sobre isso, como é que eu usei na minha vida os conceitos da neurociência, os conceitos que eu já estudei de PNL, para conseguir domar esse dragão que queima dentro de tantas pessoas. O grande ponto, me parece, é que essa nossa tendência de olhar para o futuro, de levar a nossa consciência para o futuro, é que acaba trazendo essa ansiedade dentro de nós. Quando a gente se imagina no futuro e percebe um cenário menos bonito do que a gente gostaria, opa, vem aquele medo, vem o estresse, vem a ansiedade. A grande questão para que você consiga domar isso dentro de você é evitar que a sua consciência vá para o futuro. Portanto, como fazer isso? Respiração. Esse é o primeiro ponto. A respiração é a conexão entre o nosso corpo físico e o nosso espírito. Os orientais já sabem disso há milênios. Nós aqui do ocidente, a gente está aprendendo, vamos dizer, agora. Mas quando eu consigo respirar mais devagar e mais profundamente, isso me traz para o agora. Quando a gente está ansioso, quando a gente está com medo, naturalmente a gente respira mais rápido. É inconsciente. Quebra esse ciclo. Respira mais devagar, respira mais profundo. Isso já te traz para o agora. E exercitar esse hábito de fazer as coisas com consciência. Em tudo que você estiver engajado, faça com consciência. Seja escovar o dente, seja almoçar, seja participar de uma reunião. Não permita que a sua consciência saia dali, vá para o seu futuro. Até porque eu tenho uma crença. Nós construímos o nosso futuro com as escolhas que a gente vai fazendo. Então, se você está pensando num compromisso que você vai ter na semana que vem, você ainda não construiu esse futuro. Não existe. E como o nosso cérebro se conecta mais a coisas negativas, se você permite a sua consciência ir para o futuro, você vai traçar cenários que não são legais. Você vai chegar atrasado no evento, você vai deixar cair o copo d'água em cima de você, você vai gaguejar. Nunca é alguma coisa legal, interessante, fortalecedora para o seu espírito. Sempre é alguma coisa que vai te minar, vamos dizer. Então, manter-se no agora... Exatamente. Sem sombra de dúvida. Então, manter-se no agora me parece que é a grande questão. E tem um ponto com o tempo também. As emoções que estão dentro de nós vão determinar como é a nossa percepção da passagem do tempo. Então, quanto mais estressado você está, você acha que o tempo passa mais rápido. Então, às vezes, você tem um compromisso, por exemplo, à noite, e você não se preparou bem para aquele compromisso. Não adianta você ficar pensando nele. Porque você vai ficar estressado, estressado, o tempo vai andar mais rápido. Respira, se mantenha no agora. O tempo vai passar mais devagar. A sua percepção, na verdade, da passagem do tempo vai ser menor. E você vai conseguir fazer tudo o que você precisa. É assim como eu vou criando essas rotinas no meu subconsciente. Entendeu? Sensacional, tá? Você falou de programação linguística. Acho que a maioria das pessoas sabe aqui que eu sou apaixonado. Eu tenho algumas formações. Eu vim da área de desenvolvimento humano. Então, tudo o que você falou vai muito de encontro. E, realmente, respirar acho que é uma das armas mais poderosas porque te traz para o momento presente. É impossível você não ficar no momento presente quando você se foca na respiração. Otávio, eu queria te fazer uma pergunta logo de começo. É o seguinte, né? Acho que você já respondeu a pergunta, mas eu queria até que você contasse uma história em relação a isso. Que é o seguinte. Você já sofreu com aquele medo de que algo pudesse acontecer? E, normalmente, quando a gente tem esse medo, não se concretiza, né? Mas é a famosa chamada ansiedade. Você poderia contar uma história em relação a isso? Puxa vida, eu sofri muito com a ansiedade. A minha vida toda. Eu tenho quase 50 anos. Eu vou te dizer que domei a ansiedade uns 5 anos atrás. Então, por muitos anos, eu sofri muito com isso. E tanto até o úlcera, sabe? Questões realmente físicas aí. E já passei todos os tipos de estresse, né? De acordar de madrugada achando que eu estava fazendo prova na faculdade. E não estava. Estava dormindo. Ainda tinha horas para o relógio despertar. E de eu chegar, por exemplo, desgastado em alguma situação, algum compromisso. Porque eu vim ansioso com aquele compromisso um tempão antes, né? Essa questão da alta performance, né? Na minha concepção, o que é alta performance? É você chegar nos eventos da sua vida, profissionais ou pessoais, com o padrão de pensamentos adequado que vai te levar a ter os comportamentos, os hábitos e as emoções que vão te fortalecer, que vão te apoiar naquele momento. Quando você permite que a ansiedade te domine, dificilmente você vai conseguir operar em alta performance por muito tempo. Então, aí as pessoas ficam ressentidas por não produzir tudo o que gostariam, por talvez ter um desempenho menor do que outras pessoas, por não conseguir gerar, te encontrar aquela satisfação, aquela felicidade, aquela realização que todo mundo acaba buscando. Então, esse controle, esse entendimento, melhor que controle, acho que é o entendimento do que está dentro de nós, isso é muito importante, né? Para que a gente consiga desempenhar e ter os melhores resultados. Porque a grande verdade é que nós não conseguimos, nenhum de nós escolher os problemas, adversidades, restrições que vão ser colocados no nosso caminho. Agora, todos nós podemos sim escolher com que estado interno é que eu vou encarar esses problemas, adversidades, restrições, obstáculos, né? Quando a gente já chega na situação ansioso, ansiosa, estressado, a gente tem uma capacidade muito limitada de encontrar o melhor caminho para sair daquela saia justa, sabe? Daquele mato sem cachorro. Porque quando a gente está com medo, quando a gente está nervoso, ansioso, o nosso foco fica muito centrado, né? É que tal do laser focus, né? A gente vai olhar na cabecinha do alfinete. E muitas vezes, quando você está diante de um grande desafio, um grande obstáculo, você precisa olhar amplo. Você precisa ter a capacidade de enxergar todas as possibilidades e as perspectivas daquela situação, para que você possa, então, escolher aquela maior talhada para as suas competências, para que você vá lá e resolva aquilo. Quando você permite se deixar levar pela emoção e deixar a ansiedade tomar conta de você e o medo e o estresse, a sua capacidade de encontrar os melhores caminhos fica muito prejudicada. E aí, a alta performance vai ficando cada vez mais distante de você, mais distante da sua realidade, né? Então, tudo isso está conectado, me parece. A nossa capacidade de nos mantermos no agora, a nossa capacidade de entender. Na relação humana, não tem somatório igual a zero. Ou eu estou somando ou estou subtraindo. Então, quando eu peguei, quando eu tive essa consciência que o meio me afeta e eu afeto o meio, pô, se é para afetar, eu quero afetar somando. Jamais subtraindo, né? Se eu quero entrar numa roda, eu quero entrar para somar, né? Então, com que estado interno eu preciso vibrar para que eu possa, então, somar nas minhas relações. Tanto com clientes, aí com clientes fornecedores, os meus funcionários, as partes interessadas, né? Isso é um ponto muito importante que, muitas vezes, a gente perde essa nossa capacidade. Nós nos conectamos com as pessoas fisicamente, né? Se nós estivéssemos aqui nessa reunião pessoalmente, nós estamos aqui um do lado do outro, mas nós também estamos nos conectando energeticamente. Então, se eu estou vibrando dentro de mim, por exemplo, com raiva, por mais que eu tenha colocado... Claro, por mais que eu coloquei uma máscara de felicidade, eu estou aqui alegre e tal, mas aqui dentro eu estou pé da vida, eu já contaminei todo o ambiente. Então, dificilmente eu vou conseguir chegar naquele resultado da reunião que eu gostaria. Porque eu já estou contaminado pela raiva. E quando a gente permite que as emoções tomem conta, pode levar horas para que você volte ao seu controle emocional. Porque aí entra uma questão de pensar... Uma ajuda, ajuda. Mas, de qualquer maneira, são questões fisico-químicas, né? O desbalanço hormonal, que, de repente, um ataque de raiva te traz, pode levar horas e horas para você se reequilibrar. Então, o grande segredo é o que eu preciso fazer para não sair do trilho? Porque se eu sair do trilho, puxa, para eu voltar a dar um trabalho danado. E, Otávio, falando aqui de pessoas, né? Eu vou chamar mais duas pessoas maravilhosas aqui que, de forma alguma, vão trazer pensamentos e energias negativas para esse bate-papo. A primeira pessoa que eu queria chamar é a Bá Rodrigues e depois o Fábio Oliveira. E aí, Bá, tudo bem aí? E aí? Tudo ótimo. Estou aqui tomando sorvete no bastidor. Então, para deixar ainda mais leve esse bate-papo, Olá, Insiders! Sejam bem-vindos a mais um episódio. Otávio, muito obrigada por ser mais uma pessoa, dividir aqui o seu conhecimento, o seu tempo com a gente e com os nossos Insiders. Estou comendo aqui no bastidor. Peço desculpas a quem está vendo, mas é coisa boa. Estou tomando sorvetinha de morango, aqui feliz, né? Para compartilhar com todo mundo essa felicidade. E com ele também, o nosso garoto de ouro, o nosso menino de oas. Ele da cidade onde tem mais pombos por metro quadrado, onde se usa o copo de requeijão para várias funções. Ele, o nosso querido, amado, idolatrado, cheiroso e pensiado. Fábio Oliveira, seja bem-vindo ao InsiderCast! Poxa, Bá, que apresentação maravilhosa! Copo de requeijão é boa, hein? Poxa, mas quem nunca pegou aquele copo de requeijão e já aproveitou, né? Para tomar aquela aguinha. Para que comprar copo, gente? Compra requeijão. Não precisa comprar aquele copinho bonito, não. Nem copo americano precisa comprar. Usa copo de requeijão mesmo. Olha, estava aqui ansioso para participar desse episódio. Agradecer aqui pelo Otávio. Ele já deu uma aula aqui para a gente de ansiedade. Mas eu não quero perder mais tempo aqui. Eu quero fazer uma outra pergunta para o Otávio. Vamos lá. Você comentou, Otávio, que o pensamento futuro causa muito ansiedade. Você falou que com a respiração a gente consegue controlar isso. Há outras técnicas que você poderia recomendar para quem está nos ouvindo, nos assistindo, para que esteja presente, no momento presente, e não pense no futuro, naquela prova difícil, naquele trabalho que vai ser muito complicado, ou na possível medo da morte, como muita gente tem. É, eu vejo... Tem duas formas poderosíssimas da gente manter a nossa consciência no agora. A gente fazer as coisas com consciência é muito importante. Sabe aquela situação? Você foi almoçar e saiu do restaurante, dois minutos depois encontrou com alguém, vem cá, você comeu o quê? Você nem lembra direito o que você comeu? Você se serviu, você comeu, você não deixou cair nada no chão, você comeu, você almoçou. Só que a sua consciência não estava lá. Você nem lembra o que você comeu. Ou você estava com seus amigos, a conversa está girando em algum assunto, você nem sabe o que está sendo discutido. Ou naquela reunião de trabalho, que você estava participando, de repente alguém falou, Otávio, o que você acha disso? Você estava ali voando, né? Ou seja, fisicamente você estava ali, a sua consciência estava voando. Manter-se no agora requer uma energia, requer a gente botar foco nisso, né? Porque a nossa tendência é que a nossa cabeça voe. O nosso cérebro processa mais ou menos 400, 450 palavras por minuto. A gente fala, eu que falo rápido, falo na casa de 150. Então eu estou falando aqui a 150, o seu cérebro pode processar até 450. Tem uma tendência da gente voar. A gente tem que conscientemente querer ficar aqui. Querer fazer as coisas, prestando atenção, seja tudo o que nós formos fazer. Essa é uma ferramenta poderosa. E a respiração? São essas duas. E um terceiro que eu colocaria é você ter claramente o que você quer de cada encontro, de cada situação. Então, por exemplo, eu tenho uma reunião com um cliente que vai começar agora em meia hora. O que eu quero tirar dessa reunião? No final da reunião, o que para mim seria uma vitória? Ah, eu quero, por exemplo, avançar no meu projeto, eu quero um pedido de compra, eu quero uma indicação de um contato com o financeiro da empresa, por exemplo. Quando você tem sempre objetivos muito claros sobre os vários episódios que você vai tendo, isso também te ajuda a se manter no agora. Porque você tem uma, vamos dizer, uma razão adicional para manter o seu foco aqui. Se eu deixar a minha consciência voar, dificilmente eu vou chegar no final da reunião tendo atingido aquele objetivo que eu tinha, né? Porque eu deixei a minha cabeça voar. Esses três pontos me parece que são determinantes. para que nós consigamos tirar o máximo de cada experiência e a cada situação a gente conseguir se aproximar dos nossos sonhos, dos nossos grandes objetivos, percebe? Uma questão que eu vejo muito entre os meus alunos mentorados, amigos, colegas de trabalho, é que a maioria das pessoas não tem muito claramente, muito ilustrado dentro de si aonde elas querem chegar. E quando você permite levar a sua vida sem esses objetivos claros, você tem uma dificuldade muito grande de priorizar o que você vai fazer, porque você não sabe bem onde você quer chegar. E outra coisa que eu acho determinante, ir comemorando as pequenas vitórias. Nós não conseguimos todo dia uma grande vitória. Aquela medalha de ouro olímpica é uma vez a cada quatro anos. Mas, para chegar numa grande vitória, a gente precisa de uma somatória de pequenas vitórias. Se eu não tenho bem claro para onde eu quero ir, eu posso ter tido hoje uma pequena vitória, mas eu não consegui enxergar isso. Porque eu não percebi como é que aquela situação que eu consegui desenrolar, ela se encaixa no todo, do meu plano macro, do meu propósito, de para onde eu quero levar a minha vida, percebe? E na medida em que a gente não consegue ir significando as nossas experiências de uma forma legal, de uma forma que nos reenergize, a gente acaba que faz, 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 eu tenho certeza, muita gente se esmera, corre atrás da bola, ela trabalha muito duro, trabalha muitas horas, mas quando deita a cabeça no travesseiro, tem uma impressão que não fez nada, tem uma impressão que não produziu, não realizou nada. Porque todas as várias coisas que essa pessoa fez durante o dia, elas não estavam conectadas com um objetivo maior, com um objetivo realmente que essa pessoa está engajada, está comprometida em fazer realizar, percebe? Então, tudo isso ligado vai minando a nossa capacidade de encontrar a realização, encontrar o sucesso, a felicidade que tantos procuram e tão poucos acham. Eu acho que tendo esse norte, vamos dizer, sabendo claramente para onde eu vou, com esses micro objetivos muito claros em cada episódio e me mantendo no agora, respirando devagar e profundamente, puxa vida, é o caminho para que a gente consiga ir sedimentando esse caminho, escolhendo os caminhos mais curtos, talvez mais rápidos, menos pedregosos, para que a gente vá se aproximando dos nossos objetivos. Faz sentido? Faz muito sentido, Otávio, e como a gente até comentou no bastidor e você me fez relembrar mais uma vez agora, como diz a frase da Alice no Pai das Maravilhas, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho é o correto, qualquer um te leva onde você vai chegar. E isso que você está falando da ansiedade, eu brinquei aqui com o sorvete no começo, no bastidor, mas às vezes a gente joga a nossa ansiedade para outros lugares, a gente mina tomando um sorvete, não, peraí, deixa eu, e aí que a gente tem que aproveitar a beleza do presente, né? Deixa eu tomar esse sorvete agora, deixa eu saborear cada colherada como se não fosse dar para tomar esse sorvete amanhã, né? E é sobre isso que eu queria te perguntar agora, Otávio, a gente sendo ansioso, né? A gente acaba indo para o futuro e deixa de viver o hoje. Uma vez eu escutei uma frase que eu nunca mais esqueci, que o ansioso vive no futuro e o depressivo vive no passado. Então, na real, ninguém vive no presente, né? Então, eu queria saber de você se isso impacta na busca dos nossos objetivos, como você já falou, né? Que sim. Então, eu queria que você se aprofundasse um pouquinho mais. E, já que a gente está mentalmente fragilizado, como que essa ansiedade volta para a gente, né? Em que isso afeta a gente? Eu tenho uma crença. Nós escolhemos viver essa vida. Quando os meus pais engravidaram, vamos dizer, eu levantei a mão, opa, quem vai sou eu. Quando os seus pais engravidaram, você quis vir. E por que que a gente quis estar aqui? Porque apenas enquanto estamos encarnados, é que a gente consegue evoluir. Então, estar aqui já é um presente. É uma grande vitória. Tem muitas pessoas que estão desencarnadas que adoraria estar na nossa condição, né? Então, só que nós só vamos evoluir no agora. Esse é um outro ponto. Apenas no agora, nesse instante, é a única coisa que nós temos. Como você falou, as pessoas que levam a consciência, que mantêm a consciência no passado, tem uma tendência a desenvolver a depressão, que também é um problema importante no Brasil. Eu acredito o seguinte, o passado é importante no sentido de eu aprender com as coisas no passado que eu não fiz tão bem. Então, eu visito o passado, eu permito que a minha consciência vá para o passado com esse objetivo. O que que eu fiz bem? O que que eu não fiz bem? Nessas situações que eu não fiz bem, o que que eu poderia ter feito diferente? Que outros hábitos, comportamentos, padrões de pensamento e emoções eu poderia ter tido naquela situação para tirar o máximo daquela experiência e eu acabei não tirando porque não consegui desempenhar bem. Então, o passado para mim é só para a gente aprender. O futuro, eu ainda não construí. Então, eu ainda não construí o meu amanhã. Não adianta eu ficar jogando a minha consciência lá. Isso só vai me trazer estresse, ansiedade, sofrimento, decepção. E essa certeza, esses cenários que você, que deixa a sua consciência para o futuro, você fica traçando, eles normalmente não vão se realizar. Você pensa em vários cenários catastróficos e quando chega o amanhã, nada daquilo acontece. Outras coisas vão acontecer. Então, quer dizer, hoje, eu perdi um tempo precioso pensando no futuro, criando cenários que não vão acontecer e eu deixei de aproveitar o hoje, que é o único momento que eu tenho para crescer, para me transformar. Então, nesse sentido todo, quando a gente permite que a nossa consciência não esteja no agora, a gente acaba que vai levando a nossa vida sem começar a caminhar na direção do nosso grande objetivo, que é nos desenvolver, que é melhorar. Por que nós resolvemos vir e nascer na casa que a gente nasceu? Por que eu nasci na casa que eu nasci com os meus pais, com os meus irmãos? Porque ali, naquele núcleo familiar, era onde eu iria ter as experiências que eu precisaria ter para me desenvolver mais. Por isso, eu nasci na sua casa e não na sua. E por isso, você nasceu na sua e não nasceu na minha. Então, nesse sentido, o espaço que nós temos para nos desenvolver está só no agora. Quando você permite que a sua consciência fique voando para frente ou para trás, você deixa de aproveitar essas oportunidades e você vai levando a sua vida sem se desenvolver, sem se atualizar. Esse é o grande ponto. E nesse momento que nós estamos vivendo no século XXI, com um nível de transformações à nossa volta incrível, então são muitas transformações e numa velocidade impressionante, nós sempre temos alguma coisa que a gente pode, nós podemos nos atualizar, nós podemos melhorar, nós podemos construir uma versão da gente melhor talhada para lidar com esses novos desafios. Não adianta eu pegar a versão do Otávio de 2019 e querer colocar ela em alta performance aqui em 2021. Porque aquelas competências que eu tinha, aqueles hábitos, aqueles pensamentos, aquelas emoções, já não são as melhores para eu ter os mesmos resultados hoje. Nesse sentido, quando a gente tem essa consciência, veja que então eu já tenho vários, vamos dizer, motivos para forçar a minha consciência para ficar no agora. Dessa maneira, a gente vai conseguindo conectar isso tudo dentro de nós. Porque a verdade é que tudo está conectado. Quando a gente, de repente, vai para a faculdade, a gente está na escola estudando alguma coisa, a gente aprende as coisas fragmentadamente. E a gente, de repente, fica com a falsa impressão que tudo é departamentalizado. Na verdade, não. tudo é uma coisa só, tudo está conectado de alguma maneira. Quando a gente tem esse entendimento e consegue conectar esses nós todos, a gente percebe que para que a gente tenha uma visão holística da gente mesmo e das nossas experiências, nós precisamos estar sempre no agora. Isso é muito importante. E caminhando na direção dos nossos objetivos, buscando significar as nossas experiências da melhor forma. acho que essa é a grande questão, o grande pulo do gato para que a gente consiga ter uma vida abundante, uma vida de satisfação, de felicidade, sabe? Como é que você vê, Cleiton? Cara, você falou tudo que eu imagino. Eu acredito, depois a gente vai conversar nos bastidores, que até as mesmas crenças espirituais são muito parecidas com as minhas. Mas como o episódio não é sobre crença espiritual, a gente não vai entrar em muitos detalhes aqui. Mas durante a sua fala, você foi falando sobre as escolhas que nós escolhemos na família, que nós escolhemos vir e como foi isso. Meu, é sensacional isso. Exatamente isso. Viver o momento presente eu acho que é a única opção que a gente tem saudável. Como a Bárbara falou, o depressivo ele vive do passado. Ou sentindo saudade do passado, um passado que não volta nunca mais, ou remoendo as escolhas que ele acredita que foram erradas. E por isso ele continua se auto-chibatando. E o ansioso é aquele que já está no futuro vendo que vai dar tudo errado e que não vai dar certo e que ele precisa já criar planos A, B e C e isso consome uma energia mental e emocional terrível. Otávio, eu queria te fazer uma pergunta e essa pergunta aqui é aquela pergunta de um milhão de reais. Se você quiser você pode responder em off só para a gente. Ai, nossa senhora. Já senti o cheiro desse um milhão aqui. Como o Insider que está nos vendo ou nos ouvindo pode domar essa tal de ansiedade uma vez por todas. Você falou sobre respiração, mas você poderia estruturar um pouquinho quais seriam os passos por exemplo começar com uma respiração talvez fazer uma meditação e assim por diante. Você poderia falar quais seriam talvez uns três ou cinco passos que a pessoa poderia usar? Então, veja só. Eu durante alguns anos na minha vida eu pratiquei a meditação. Hoje eu não pratico mais. Não vou mentir não. Eu acordava às 5h40 da matina e meditava até às 6h. Mas com a minha rotina hoje isso ficou impraticável. O que eu faço é uma meditação ativa. Como assim? Eu estou meditando o dia todo. De que maneira? Respirando? O dia todo eu estou prestando atenção na minha respiração. Sempre que, por exemplo, eu estou no meu escritório eu trabalho em pé. Então isso já é um diferencial. Trabalhar em pé para mim me oxigena me dá criatividade e me dá uma sensação de movimento muito rica. Mas de qualquer maneira liga um cliente. Toca o telefone e liga um cliente com um problema alguma aresta um aumento de preço um problema de qualidade alguma coisa desagradável vamos dizer. Se eu não estou prestando muita atenção eu já começo todos nós vamos começar a respirar mais acelerado. porque vem uma notícia estressante um problema importante que precisa ser resolvido precisa ser encaminhado então eu sempre continuamente vou trabalhando na minha respiração para respirar mais devagar e mais profundo. Quando eu consigo fazer isso quando você conseguir fazer isso é como se você estivesse meditando o tempo todo. Esse é o primeiro ponto. Ter esses objetivos claros ter muito claro na sua vida para onde você quer ir o que você quer fazer e como você quer chegar lá porque esse como você quer sair do momento presente e chegar ao seu objetivo é super importante para que você possa avaliar eu me aproximei hoje dos meus objetivos? Ah, me aproximei pô, legal portanto tomei escolhas adequadas durante o dia ou por exemplo no final do dia não, puxa não me aproximei hoje eu não me aproximei dos meus objetivos ok não é o fim do mundo o que nós vamos fazer amanhã para que seja diferente e que nós nos aproximemos então dessa maneira eu sempre vou tendo muito claramente que objetivos eu vou tendo que micro objetivos eu vou tendo na minha manhã na minha tarde na minha noite em todos os projetos em que eu vou me engajando todos os compromissos que eu vou tendo na medida em que eu consigo manter a minha consciência no agora manter a minha respiração longa e profunda e sabendo claramente o que eu quero eu vou conseguindo e significando as minhas emoções de uma forma adequada e muito importante eu não permito que a minha os meus padrões de pensamentos fiquem negativos tem situações que a gente sai do trilho emocionalmente falando a gente começa a pensar coisas ruins a gente começa a permitir sempre que a gente vai para o passado nós vamos para algum momento que não foi muito legal via de regra se você permite que a sua consciência flutue ela vai para o passado num momento de humilhação um momento de desconsideração um momento que você não gostou muito da sua performance um momento que você achou que não mandou bem e quando você deixa a sua consciência para o futuro você traça cenários que não são tão legais não são auspiciosos não são positivos para você então o grande segredo é manter-se no agora aqui no agora você consegue construir tudo que você quiser você consegue ter o padrão de pensamento que você quiser porque você manda nos seus pensamentos não são os seus pensamentos que mandam em você você é capaz de mudar o seu padrão de pensamento hoje por exemplo eu vou para a fábrica eu moro em São Paulo trabalho numa fábrica numa multinacional alemã aqui em Diadema que é uma cidade aqui pertinho então saio de casa de carro vou para a fábrica às vezes na Imigrantes eu começo a perceber que os meus pensamentos estão ficando estranhos eu estou pensando coisas feias coisas desagradáveis opa na hora abro a janela mudo a música eu preciso mudar aquela frequência cada um de nós precisa encontrar quais são os meios para que você saia daquela situação então eu vou mudar a música eu abro o vidro eu faço um outro caminho e eu não vou permitir que eu chegue na fábrica enquanto eu não estiver alinhado porque se eu chegar desalinhado na fábrica o que vai acontecer eu vou impactar as pessoas subtraindo e não somando isso eu não quero às vezes eu chego na fábrica estaciono o carro e vou só respirar eu não entro na fábrica enquanto eu não estiver alinhado isso é muito importante para mim porque eu como o primeiro homem da companhia eu já tenho de certa maneira por ser o primeiro homem da companhia eu já influencio as pessoas eu quero que energeticamente eu possa chegar somando eu possa chegar positivamente influenciando as pessoas com a abertura necessária para se quiserem falar alguma coisa comigo para que as pessoas tenham essa abertura tanto de boca quanto energeticamente então eu procuro estar muito centrado e muito consciente de que a minha equipe é fundamental para os meus resultados então muitas vezes a minha equipe pode me trazer percepções sobre um obstáculo que eu não estou tendo porque cada um de nós é único cada um de nós vai ter um ângulo de entendimento diferente então às vezes eu preciso considerar e ter a abertura para que as pessoas venham falar comigo porque de repente a sua visão pode ser diferente da minha requer uma certa abertura e uma certa cumplicidade nossa para que você chegue para o diretor da empresa para dizer puxa eu acho que esse caminho que você está escolhendo não é o melhor tem essa outra opção e eu também ter a humildade deixa eu escutar esse cara porque de repente pode ser que a ideia dele seja melhor quando a gente entende que eu vejo a empresa e aí trazendo esse conceito mais para o mundo da empresa como um polvo eu estou ali sentado na cabeça do polvo cada gerente cada supervisor meu é um tentáculo o polvo ele não abocanha nada os tentáculos vão tateando o fundo do mar capturam alguma presa e trazem para o polvo se alimentar então eu quero que cada um dos meus tentáculos cada um dos meus líderes das minhas líderes tenha essa consciência vocês vão ter uma noção de possibilidades de ganho nos seus departamentos muito maior do que eu jamais vou ter porque eu estou sentado lá na cabeça do polvo você está tateando o fundo do oceano me traga todas as oportunidades que você achar e aí nós vamos julgar se faz sentido perseguir aquela oportunidade daquele momento ou não mas tragam e isso só vai acontecer se eu tiver essa abertura com as pessoas e essa abertura não basta simplesmente estar na parede escrito nós somos uma empresa inclusiva que preza pelos bons relacionamentos eu preciso com as minhas ações com os meus pensamentos e os meus comportamentos endossar isso que está escrito na parede me parece que esse é o grande ponto sabe Otávio muito bacana tudo o que você falou trouxe isso aqui grandes aprendizados para quem está ouvindo nos assistindo e a gente quer saber um pouquinho mais de você agora nesse quadro que a gente pergunta a pergunta coringa é uma pergunta guardada aqui no Insidercast onde o nosso convidado escolhe o número de 1 a 10 e a gente vai pegar aqui um tema randômico e explorar uma pergunta espero que não seja aquela pergunta capciosa não, a gente não faz para os nossos convidados ou seja agora é a minha hora de escolher o número de 1 a 10 é isso? isso ah, eu vou escolher o 9 então lá em cima muito bem o número 9 é sobre aprendizado acho que cai muito bem aí para uma pessoa que faz desenvolvimento humano que trabalha com essa praia e a pergunta é qual foi a sua maior lição sobre o que você considera o seu maior fracasso pergunta profunda é olha, eu acho que o grande fracasso da minha carreira aconteceu logo quando eu assumi o primeiro cargo de liderança naquele momento eu acreditava que o sucesso da equipe viria da minha capacidade de microgerenciar naquele momento eu era responsável técnico por uma equipe de pessoas que estavam espalhadas pela América do Sul atendendo os clientes e a minha obsessão era conseguir microgerenciar cada um deles e delas na minha cabeça quando nós não estávamos indo bem era porque eu não estava microgerenciando da forma adequada e me levou alguns anos para perceber isso aí Otávio acorda não tem nada a ver o microgerenciamento associar os comportamentos é que estão sufocando todo mundo tirando o oxigênio e tirando a criatividade da equipe então eu comecei a deixar um pouco as pessoas mais soltas e esse aprendizado foi muito importante para mim porque não tem nada pior do que você trabalhar com uma pessoa que quer te microgerenciar isso tolhe a sua criatividade isso mina a confiança das pessoas porque quando na medida em que eu estou microgerenciando eu estou dizendo para o outro eu não confio em você eu não confio na sua tomada de decisão por isso eu estou aqui a cada passo que você der para ajudar você a caminhar na direção que eu quero então também tem um outro aspecto do microgerenciador que é não a minha opinião é a que é certa a sua não é certa a minha que é certa então você caminha no meu passo que é uma outra bobagem danada que me levou alguns anos para perceber e hoje o meu aprendizado disso é o seguinte nesse mundo que a gente vive com esses desafios que estão colocados para nós todos nesse século 21 nós precisamos é o contrário do microgerenciar nós precisamos é empoderar as pessoas cada um dos meus líderes das minhas líderes eles são empoderados diariamente para que possam tomar decisões então nós temos por exemplo isso é o que eu acredito eu tenho um sistema de compliance que vai definir onde estão as calçadas da avenida subir na calçada não pode porque o compliance não deixa mas dentro da avenida você pode navegar como você quiser você pode andar na pista da direita do meio da esquerda não ultrapassando o limite de velocidade vai na velocidade que você quiser desde que você tenha muito claro quais objetivos eu tenho para cada um de vocês e que você me entregue o combinado faça como você quiser já anos atrás me despreocupei de ponto eu não quero saber a hora que você chega eu não quero saber a hora que você vai embora eu quero que no dia combinado você me entregue um trabalho que nós combinamos com a qualidade adequada mas empoderando as pessoas permitindo que as pessoas deixem a criatividade delas trabalhar permitindo que as pessoas possam construir a carreira que desejam tenham busquem distribuir o trabalho entre si da forma que acharem melhor da forma que cada um vai fazer aquilo que está mais talhado com as suas competências delegar para as pessoas tem um poder incrível porque nós a delegação passa confiança eu confio em você eu estou te delegando isso aqui para que você faça estou aqui para te apoiar se precisar se quiser tiver dúvida quiser te esclarecer alguma coisa pode vir que eu estou à disposição para a gente conversar e na medida em que você delega você está preparando a sua equipe você está conseguindo oferecer desafios levemente superiores à capacidade das pessoas para que elas tenham a motivação para correr atrás da bola e se preparar para vir buscar esse nível de exigência que você está colocando isso me parece que é determinante e quando eu vejo a juventude os milênios insatisfeitos e desnorteados vamos dizer com a carreira eu me lembro desse Otávio microgerenciador e eu fico me perguntando puxa vida será que essas pessoas tem líderes que tem essa consciência porque nós temos hoje uma força de trabalho que nunca foi tão bem preparada são jovens homens e mulheres super bem preparados com muitas competências muita vontade de realizar mas que de repente acabam entrando numa estrutura que é muito engessada nós precisamos hoje de estruturas flexíveis estruturas quase que sem uma organização definida porque os desafios são tão malucos e tão diferentes de tudo que nós já vivemos que esse negócio da hierarquia não existe mais tem organizações diferentes da equipe que vão ser mais eficazes na situação X ou na situação Y deixa a equipe se organizar eu acho que cabe mais a liderança nesse momento que a gente vive o grande ponto da liderança é criar uma visão inspiradora de futuro e comunicar essa visão inspiradora de futuro para toda a equipe dessa maneira todos vão saber muito claramente para onde que a gente está indo quais os caminhos é que nós vamos pegar para sair daqui e chegar lá e como é que cada um vai poder contribuir e contribuir com o seu melhor quando nós estamos engajados numa tarefa mas nós temos um objetivo de longo prazo claro dentro de nós ninguém nos segura e aqui tem uma história interessante lá nos anos 60 do século passado estava rolando a tal da corrida espacial americanos e russos literalmente numa corrida para ver quem iria aterrissar na lua primeiro e uma bela madrugada o presidente americano foi visitar uma instalação da NASA para ver como é que as coisas estavam indo e tal e ele chegou lá de madrugada um frio danado e tinha um recruta varrendo a rua e ele ficou intrigado com aquele poxa, o que que esse recruta três e meia da manhã o que que esse cara está varrendo a rua e ele foi lá vem cá poxa, eu vim aqui visitar as instalações eu estou vendo você varrendo aqui esse calçamento essa hora da madrugada nesse frio ele falou não presidente eu não estou varrendo o calçamento eu estou ajudando a colocar o homem na lua e essa história diz para mim o seguinte esse recruta aquela calçada que ele estava varrendo de repente é a calçada que vai estar mais limpa do mundo porque ele não está ali numa tarefa simples e desinteressante de varrer a calçada ele está contribuindo com toda aquela equipe da NASA para conseguir aterrissar na rua talvez aterrissar na lua talvez mais rapidamente talvez de uma forma mais otimizada quando nós temos essa visão ninguém segura a equipe aí nós vamos conseguir realmente esse espírito de equipe que tanta gente busca e tanto poucos encontram porque cada um vai estar vibrando na sua vibração cada um vai estar buscando fazer o seu melhor mas todo mundo está claro é para lá que nós estamos indo o grande objetivo por trás disso tudo está definido e já foi comunicado me parece que dessa maneira todos nós vamos conseguir dar o nosso melhor e extrair também o nosso melhor das experiências faz sentido Bárbara? faz muito sentido e é sobre exatamente isso que eu queria falar com você agora Otávio eu queria perguntar para você você contou para a gente aqui no bastidor que demorou um pouquinho para encontrar o seu objetivo mas um dos grandes objetivos e paixões da sua vida é ajudar as pessoas a se descobrirem na sua melhor versão e você tem desenvolvido isso inclusive na sua empresa a gente viu aqui que você é professor mentor criador do Mentoria Cash aliás liderança Cash lidera Cash me corrija depois se eu estiver errada você tem então você é nosso colega de podcast é um podcaster é mentor de carreira tem um canal no YouTube tem blog tem livro Otávio como que você descobriu essa paixão pelo ser humano e por ajudar as pessoas e cara tem que ter fôlego para fazer tanta coisa assim ao mesmo tempo e ainda ir para a firma dar aquela respirada antes de entrar e conversar com mais pessoas né eu acho assim como é que a gente encontra o nosso propósito né então não tem propriamente uma receita de bolo eu vou dizer como é que eu fiz não significa que funciona para todas as pessoas mas isso passa por você refletir o que você gosta de fazer o que enche teu coração o que faz o seu olho brilhar quando você está fazendo né o que as pessoas que trabalham com você amigos familiares o que essas pessoas vêm te perguntar sobre quais assuntos essas pessoas vêm te perguntar sobre quais pontos fortes seus essas pessoas vêm te perguntar quais são as tarefas as atividades que você faz por várias horas sem ficar chateado sem ficar cansado desentusiasmado né quais são as atividades que você começa trabalha por muitas horas e no final você está mais energizado do que você estava né essa foi a reflexão que eu fiz e das várias coisas que eu já estive envolvido na vida uma das coisas que mais me deixava feliz que mais fazia o meu olho brilhar era conseguir ajudar as pessoas era conseguir fazer com que as pessoas chegassem num patamar que sozinhas elas iam levar muito mais tempo de eu ter a consciência de eu deitar a cabeça no travesseiro e falar puxa vida naquela sessão de mentoria eu consegui fazer aquela mentorada acelerar muito o aprendizado dela com a minha experiência com aquilo que eu já vivi na minha vida quando eu percebi puxa vida peraí eu gosto de ajudar pessoas eu gosto de apoiar eu gosto de criar uma relação de confiança com as pessoas um ponto forte do Otávio é se comunicar eu tenho consciência que eu falo vamos dizer de uma maneira que as pessoas entendem eu consigo pegar conceitos abstratos conceitos às vezes complexos e falar organizar as minhas ideias de uma maneira que as pessoas entendam e eu consigo com a minha experiência enxergar os problemas que as pessoas estão passando e conseguir oferecer alternativas diante disso tudo eu falei puxa peraí então eu estou sempre imbuído em construir a minha melhor versão nós sempre vamos ficando diante de novos desafios e precisa de uma versão nossa mais atualizada para lidar com esses novos desafios então eu posso construir a minha melhor versão eu não preciso nascer e continuar a minha vida inteira com a versão do Otávio de 5 anos que é o que muitas vezes acontece a gente congela a nossa versão de 10, 12 anos de idade vive a vida inteira tomando pancada e sofrendo com aquelas ferramentas lá de trás desse entendimento todo eu falei peraí eu gosto então de eu posso com as minhas competências e a minha experiência ajudar as pessoas a construírem a sua melhor versão e um belo dia até a minha esposa estava comigo conversando quando a gente teve essa frase que eu já anotei na hora ajudar as pessoas a construírem a sua melhor versão quando isso ficou desenhado para mim eu falei nossa senhora diante disso quando isso aconteceu isso faz alguns anos aí a minha vida mudou porque eu consegui claramente entender isso aqui é importante para eu ajudar as pessoas a construírem a melhor versão delas vou fortalecer isso aqui não é importante houve um momento eu estive no Vale do Silício em 2018 quando eu voltei do Vale do Silício meio que influenciado pela tecnologia e por aquele ambiente da Singularity Universe que foi uma das experiências mais transformadoras da minha vida eu comecei a falar sobre tecnologia mas quando eu percebi essa questão da melhor versão puxa Otávio não faz sentido você querer falar sobre inteligência artificial falar sobre realidade aumentada realidade virtual por mais que você possa falar bem sobre isso isso não está propriamente alinhado com o seu propósito então eu comecei a definir claramente eu quero falar sobre liderança carreira e autoconhecimento esse é o escopo que o Otávio quer trabalhar esse é o escopo que eu tenho as competências e a experiência necessária para ajudar as pessoas a fazer com que elas enxerguem novas perspectivas para a vida delas e é muito rico isso quando eu tenho a certeza que eu consegui trazer uma perspectiva para um aluno para um mentorado alguém que trabalha comigo que essa pessoa talvez sozinha não tivesse não conseguisse chegar lá então uma coisa vai fortalecendo a outra os meus textos os meus conteúdos em áudio os meus conteúdos em vídeo as lives que eu faço toda segunda-feira nove horas as entrevistas que eu faço todos um vai somando e são pequenas pedrinhas com que eu vou construindo a minha catedral a catedral que lá de cima eu vou conseguir olhar mais longe eu acredito que nós vamos subindo no ombro das outras pessoas e quanto mais a gente vai subindo mais longe a gente enxerga mais rica vai ser a nossa perspectiva das situações e a nossa perspectiva do nosso próprio papel então hoje para mim é muito claro qual é o meu papel e é um papel que eu gosto é um papel que me encanta então às vezes eu por exemplo eu dou aula na Fundação Getúlio Vargas dou aula de inglês como voluntário numa ONG então eu faço a mentoria que as clientes me pagam da mentoria escalada eu sou mentor voluntário também e as pessoas são puxa por que você perde tempo sendo mentor voluntário não, não nas minhas mentorias como voluntário foi que eu consegui desenhar o meu modelo de mentoria escalada então veja eu não estava recebendo nada financeiramente mas eu recebi muitos inputs e foi uma experiência riquíssima para que eu pudesse construir o meu ecossistema então acho que essa consciência de mais longo prazo a juventude e vocês três são bem mais jovens do que eu a juventude tem dentro de si talvez pela forma com que vocês foram criados as experiências que tiveram e tudo tem que ser rápido veja que a Olimpíada nos ensina que não é assim os atletas que foram maravilhosos e nos representaram a nossa delegação que foi espetacular tiveram resultados maravilhosos treinaram por anos e anos a fio de repente como criança começaram nossos ginastas nadadores corredores começaram como crianças e durante muitos anos muita dedicação perseverança foco conseguiram chegar chegar nesse nível de chegar até a ganhar uma medalha então essa noção temporal para mim também é muito importante a nossa vida não é uma corrida de 100 metros a nossa vida é uma maratona e na maratona se você acelerar no começo você não tem gás para chegar no final a gente precisa dosar a nossa energia e como é que nós vamos administrar isso porque uma corrida de longa distância vai requer em vários momentos que a gente tem essa consciência percebe meu caro sim sim e você foi falando sobre a mentoria sobre as coisas que as pessoas te questionando porque você faz isso quando você vive através do seu propósito as coisas fluem naturalmente não tem tempo ruim é sensacional Otávio eu queria te fazer uma pergunta ligada a desafios porque a gente aqui no Insidercast a gente gosta sempre de provocar um pouco os insiders a perceberem que as pessoas de sucesso elas passam por desafios na verdade são os desafios que moldam as pessoas de sucesso e fazem com que elas cheguem onde elas chegaram então eu queria te fazer uma pergunta se você pudesse contar um desafio seu que você passou você vivenciou e o que que você aprendeu com esse desafio olha só eu acho que um grande desafio que eu transpus é eu conseguir entender como é que o Otávio aprende de uma forma mais eficaz acho que esse pode ser um grande desafio nesse momento que nós vivemos nesse século 21 eu imagino que todos vocês concordem comigo que o aprendizagem contínua é a bola da vez nós precisamos continuamente estarmos dispostos interessados e com a energia engajamento comprometimento necessários para que a gente esteja sempre adquirindo novas competências então eu pensei puxa lá atrás isso é alguns anos atrás peraí se eu vou precisar aprender continuamente como é que o Otávio aprende mais eficazmente então eu fui começar a mapear os meus canais preferenciais de aprendizagem como é que será que é um livro que eu aprendo melhor será que é um áudio será que é um vídeo no YouTube e eu defini a minha metodologia de como aprender mais rapidamente mais profundamente a questão da nossa memória tem a memória de longo prazo e de curto prazo nós sempre precisamos a memória de curto prazo ela tem mais a ver com questões fisico-químicas no nosso cérebro a nossa memória de longo prazo tem a ver com a neuroplasticidade tem a ver com mudanças realmente estruturais no cérebro então como fazer com que os conhecimentos que eu estou adquirindo que eu estou estudando agora o mais rapidamente possível venham a se tornar uma memória de longo prazo esse entendimento para mim foi muito rico e fez com que potencializasse muito os meus esforços de aprendizagem então hoje eu consigo aprender mais rápido porque eu entendi como é que eu aprendo e cada um de nós como cada um de nós é único e nós fomos formados pelas nossas crenças pela nossa educação pelas nossas experiências pelas nossas vitórias as nossas derrotas os nossos erros os nossos acertos e tudo isso misturado é o que fez cada um de nós cada um de nós precisa então encontrar qual é a maneira que eu aprendo mais rapidamente porque quanto mais rapidamente você puder aprender mais rapidamente você vai conseguir criar novas competências e desenvolver competências habilidades pensamentos hábitos comportamentos e mudar aqueles que não estão te favorecendo e construir novos que vão alicerçar esse seu crescimento na direção do objetivo que você tiver esse é um grande ponto me parece eu vejo que hoje muitas pessoas têm a consciência de que a aprendizagem é fundamental mas eu percebo as pessoas meio indo buscar o conhecimento atabalhoadamente sabe vai dando cabeçada começa a assistir um vídeo para na metade se inscreve num curso não vai até o final e a coisa vai dando meio cabeçada e no final você acabou passando por várias experiências de aprendizagem mas aprendeu de fato não muita coisa porque você não conseguiu criar um método para que você aprenda então por exemplo esse ano de 2021 lá no final de 20 eu falei quer saber eu vou trazer uma ferramenta nova para o meu programa de mentoria e eu vou trazer o Enneagrama então esse ano estou me dedicando para o Enneagrama e estou estudando bastante isso aí agora já comecei a pensar no ano que vem possivelmente o ano que vem vai ser o John Maxwell John Maxwell Institute que é um americano que fala muito bem de liderança tem uma experiência muito rica na parte de liderança possivelmente eu vou fazer alguns programas com ele para que eu possa melhorar na questão da liderança então o fato de eu ter essa visão de longo prazo claramente para onde eu quero ir eu vou conseguindo usar o aprendizado para aprender aquilo que vai me favorecer mais a cada instante para que eu consiga ter uma vida mais facilitada esse sim me parece que foi um grande desafio que eu consegui transpor com esse entendimento percebe? faz sentido para vocês? como é que vocês veem isso? é o chamado em inglês lifelong learning que a gente vem falando aqui muito o aprendizado constante a gente nunca pode parar de aprender e você deu um grande exemplo disso você falou uma frase muito interessante que é a questão de ter a metodologia correta para estar em constante aprendizado e fazer o aprendizado profundo que é o deep learning que a gente muito fala também é muito interessante tudo o que você falou poxa Otávio estamos chegando no final do episódio passou rapidinho esse episódio passou do ano deixa eu puxar o Cleiton para fazer todo mundo junto aqui fazer um ar mas o Otávio vai voltar o episódio vai 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 ter que estar de volta não podem me convidar para mim foi um prazer estar aqui com vocês falando de coisas que eu gosto de coisas que eu vibro de coisas que eu vivo e aplico no meu dia a dia então estou sempre à disposição me convidem novamente quem sabe a próxima nós não vamos fazer lá no LideraCast ó fechou hein opa opa já está o convite aqui na mesa vamos organizar o nosso episódio junto lá no LideraCast já estamos convidados então hein como diria nossa amiga e madrinha Edna Vasselo Goldoni bora é isso aí perfeito meus caros já está na mesa aqui o convite eu acredito que esse século 21 é o século da cooperação dificilmente uma pessoa sozinha vai conseguir construir tudo o que quer cooperando e nos complementando é que me parece que é o caminho para que a gente se aproxime mais rapidamente dos nossos sonhos exato eu sempre repito aqui a questão do Mastermind Napoleão Rio nos fala nos ensina que a gente tem que ter as alianças para chegar onde a gente quer chegar e a gente viu muita sinergia com você Otávio foi uma honra te receber aqui no Insidercast mas antes antes de a gente ir embora antes de você deixar a nossa nave mãe aqui chamada Insidercast deixa o seu recado final e suas redes sociais para as pessoas poderem acompanhar esse seu trabalho muito legal perfeito o meu recado final é o seguinte eu vejo muitas pessoas muito preocupadas com a tecnologia imaginando que a tecnologia pode ser um inimigo que vai roubar os nossos empregos e eu queria trazer aqui uma reflexão sobre isso eu já fui muito pessimista com relação ao futuro do trabalho e hoje não sou mais eu fui estudar a questão do futuro do trabalho profundamente hoje eu sou um otimista e eu quero trazer você para o começo do século XX a indústria automobilística era ainda incipiente na América do Norte quando os primeiros automóveis começaram a andar pelas cidades todas aquelas pessoas que viviam do ecossistema dos veículos atração animal ficaram super ameaçados com essa nova máquina então tinha as pessoas que projetavam carruagens construíam carruagens vendiam carruagens faziam manutenção de carruagens tinham as pessoas que criavam os cavalos adestravam os cavalos cuidavam dos cavalos limpavam o cocô dos cavalos todo esse povo ficou se sentiu muito ameaçado com essa nova máquina a combustão e de fato levou mais ou menos uns 20 anos para que os motores a combustão substituíssem os veículos por tração animal mas essa nova indústria surgiu criando 5 vezes mais empregos do que aquela indústria das carroças e carruagens então hoje eu vejo a tecnologia como um grande aliado a grande questão é e no mercado de tecnologia hoje tem vaga sobrando está cheio de empresas buscando pessoas e não tem nem no Brasil e em várias partes do mundo também não tem é uma escassez global de talentos na área de tecnologia então você que de repente se sente ameaçado ameaçada não pensa assim não pensa procura ter um padrão de pensamento abundante tem sombra para todo mundo tem água para todo mundo você sim precisa é construir dentro de você essas competências que vão fazer com que você possa surfar essa onda tecnológica então o computador a tecnologia em si não são amigos nem inimigos nós é que vamos precisar conhecer a ponto de fazer com que aquilo seja um ponto forte nosso esse é o grande legal porque toda profissão que você tiver advogado dentista médico engenheiro enfermeiro a tecnologia vai se embrenhar na nossa vida mais e mais essa tendência não tem volta mas vai criar muito emprego tem muitas oportunidades nesse mundo tecnológico e você só vai conseguir aproveitar se você não tiver com medo não tiver frustrada ansiosa sabe com a sua respiração acelerada respira devagar respira profundamente para que você possa enxergar com clareza a realidade e procurar entender quais competências você vai criar dentro de você para poder aproveitar todas essas oportunidades que o mundo do século 21 tem para te oferecer você quer gostou do papo? quer continuar me seguindo? meu podcast se chama LideraCast ele está disponível nas principais plataformas quase todo dia eu trago algum conteúdo sobre liderança carreira autoconhecimento e eu estou à sua disposição no Instagram no LinkedIn você me acha por Octavio Alves JR podemos trocar ideias e enriquecer esses conteúdos estou à sua disposição para te dar o suporte que você precisar na sua carreira objetivos caminhos metodologias para ajudar você a construir a sua melhor versão muito obrigado para a galera do InsiderCast foi uma honra compartilhar aqui desse palco com vocês todos muito obrigado honra nossa Otávio muito obrigado e nada como ter um colega de trabalho aqui podcaster professor palestrante como fala bem o Otávio como ele inspira todos nós e como a gente aprendeu nesse episódio eu vou aproveitar meu espaço aqui para prestar um serviço a gente está no mês do setembro amarelo que é o mês lembrado pelas flores pela primavera que começa no dia 22 de setembro o setembro amarelo é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio a gente falou aqui da ansiedade a ansiedade muitas vezes causa depressão quem já não teve depressão eu tive depressão então vamos olhar esse assunto com carinho agora no setembro amarelo se você estiver passando por uma situação de depressão de ansiedade a gente tem os contatos aqui do centro de valorização da vida CVV você pode ligar no 188 é tudo gratuito certo no www.cvv.org.br sinto aqui na obrigação de prestar esse serviço já que a gente está no setembro amarelo Barro Rodrigues muito obrigado Cleiton Lúcio muito obrigado e obrigado insiders obrigada Fá obrigada Otávio por esse bate-papo mais do que inspirador mais cheio de realmente conteúdo você como professor realmente vou ter que cair no clichê aqui e falar realmente nos deu uma aula sobre autoconhecimento sobre liderança sobre estados emocionais principalmente ansiedade eu sou uma pessoa que às vezes caminha entre os dois extremos que a gente conversou aqui hoje entre a ansiedade e um pezinho de depressão então é muito importante a gente como eu brinquei ali do sorvete né a gente se botar no momento presente e tentar respirar pra gente não viajar naquela história que pode nunca acontecer e nem se pegar demais naquela história que já aconteceu e não volta mais né então eu acho que a gente realmente buscar o nosso caminho o nosso propósito o nosso objetivo também nos faz lembrar de quem a gente é hoje do que a gente quer hoje e pra onde a gente realmente quer chegar né então só agradecer a participação adotável e o convite nós nos vemos então lá no LideraCast e agradecer a ele Cleiton Lúcio e claro a vocês todos nossos insiders Obrigado pela audiência de vocês e a gente se encontra no próximo episódio Obrigado Bá Obrigado Fábio Otávio muito obrigado por ter compartilhado esse tempo com a gente cara é muito legal quando a gente percebe que existem pessoas que compartilham das mesmas crenças e valores que a gente durante o episódio todo eu fui aqui conversando com o pessoal no bastidor enquanto o Otávio foi falando e a gente foi falando caramba ele pensa parecendo comigo nesse aspecto ele pensa parecendo com a Bá em outro é muito legal isso assim porque e foi muito uma sintonia fina que depois até eu vou bater um papo com ele eu já adicionei o Otávio lá no LinkedIn ele me adicionou também nesse exato momento estou vendo aqui na página do LinkedIn gosta assim quando a pessoa é rápida não perde tempo muito obrigado Otávio os meus insights eu acho que foram o seguinte calma respira fica no momento presente tudo passa por pior que seja a sua situação inspira respira não pira isso exatamente exatamente pior que seja a sua situação ou também por melhor que seja a sua situação isso vai passar a vida é inconstante e viver com prazer na inconstância é um grande segredo que a gente tem que cultivar então se você está hoje num momento desafiador eu acredito que a maioria das pessoas já devem ter passado por esse momento desafiador até por causa da pandemia tudo passa tudo passa então respira fica com você mesmo nesse momento tenha em mente aquilo que você realmente quer eu acho que é um momento de ebulição na humanidade essa pandemia ela vem trazendo isso muitas coisas estão em constante transformação por causa dessa pandemia então às vezes você não encontrar o seu lugar no mundo é normal mas fica com você senta um pouquinho respira fecha os olhos ouve uma música que você gosta é sensacional isso a gente que estuda PNL a gente sabe o poder que tem uma música e uma posição se você quiser depois você pesquisa no Google posição da mulher maravilha ou posição do cowboy e coloca a música favorita você vai ver que em 10 segundos ou até em 20 segundos no máximo o seu estado mental muda rapidamente é uma dica que eu posso te dar seja consciente com relação a vibração que você está tendo naquele momento o Otávio falou sobre raiva realmente é um estado mental e emocional que ele acaba com as suas energias o seu corpo vai liberar a adrenalina depois vai liberar até esqueci o nome da substância que libera mas assim isso acaba com o seu dia se você deixar a raiva te contaminar por muito tempo então fique consciente da sua vibração e da vibração onde você está então se você está em ambientes raivosos também saia você não precisa ficar ali obrigado e estude programação neurolinguística isso pode salvar a sua vida tá bom então Otávio muito obrigado por ter participado desse bate-papo foi sensacional muito obrigado Fábio muito obrigado e para vocês insiders também meu muito obrigado nós estamos em praticamente todas as redes sociais nós estamos no instagram arroba insidercast nós estamos no linkedin arroba insidercast e nós temos um e-mail de contato para dúvidas críticas sugestões de pauta muito importante nós estamos nos programas diários então toda sugestão de pauta é muito bem-vinda que é o contato arroba insidercom.com eu agradeço a você que nos assistiu e nos ouviu até aqui e como sempre nós nos vemos no próximo episódio do insidercast tchau tchau